Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam 100% bem-vindos ao canal Conexão Escola SME. Eu sou professora Elaine, componente Educação Física, professor Vinícius, intérprete, e o tema da nossa aula de hoje é esporte de parede squash. Quer saber mais sobre esse esporte? Então venha aprender agora com Conexão Escola. Vamos iniciar nossos estudos hoje trazendo para vocês um breve histórico do esporte de parede squash. O squash teve origem em 1830 na Howard School, Londres, na Inglaterra. Era praticado pelos reclusos da prisão inglesa de fleet debitors, jogo ao qual chamavam de requetes. Usavam-se paus e bastões em vez de raquetes e uma bola de borracha que batiam contra os muros. Conceito do esporte de parede squash. O squash é parente do tênis e do frescobol, praticado em quadra fechada de quatro paredes sendo a traseira de vidro, com uso de raquetes e uma bola. O nome refere-se à bola apertável, squash-reble. O objetivo do jogo é alternar jogadas, rebatendo a bola contra uma parede frontal, dificultando a recepção, deixando o oponente fora do ponto central da quadra. Regras básicas do squash. Estrutura da quadra. O piso é feito de madeira, contendo quatro paredes, sendo três de concreto e uma de vidro. As dimensões da quadra. comprimento, nove metros e setenta e cinco centímetros. Largura, seis metros e quarenta centímetros. Caixa de serviço, que é a área de saque, mede um metro e sessenta centímetros. A parede frontal, quatro metros e cinquenta e sete centímetros. Parede de fundo, dois metros e treze centímetros. Parede da retaguarda, até a linha do meio de campo, mede quatro metros e vinte e seis centímetros. Altura, acima da área de madeira, quarenta e oito centímetros. Os equipamentos necessários para se praticar o squash são raquete. A composição da raquete é grafite e fibra de carbono de forma oval. O comprimento, sessenta e oito centímetros e tem um peso de duzentos e cinquenta e cinco gramas. A bola é composta de borracha oca, com circunferência de treze centímetros e um peso de vinte e quatro gramas. Sapatilhas, com solas de borracha e a parte calcânia firme e flexível. As vestimentas devem ser com peças leves e flexíveis. Os óculos, que são IPI, né? O IPI obrigatório para as categorias juniors e em duplas. fundamentação técnica. Tipos de batidas, lado da batida. Temos duas batidas principais, que são as mais importantes, que os outros golpes provêm do forehand, que significa golpe na bola com as costas das mãos orientadas para trás. Movimento de supinação das mãos. E o backhand, que é o golpe na bola, com as mãos orientadas para frente. Movimento de pronação das mãos. Exercícios para aprendizagem do squash. Acompanhe a seguir o vídeo. De olho na telinha. Acompanhe a seguir comet starteux emiousší Bubblegues. Acompanhe a seguir a backup. Aabilidade, apr Yaz bubblegues, acuração, um landas efebração. Acompanhe a seguir em conservative Plus Catherine, desde a week cambia. At marketer, cœ succ充 efebrouçao. Vamos lá. O próximo fundamento que nós vamos estudar chama-se saque. A bola deve atingir a parede frontal entre a linha do meio e a linha superior e atingir o chão do quadrante traseiro oposto. No momento da execução do saque, um dos pés deverá estar dentro da área de serviço. Com relação às partidas, podem ser simples ou duplas e são compostas de até 5 games. Pontoação pode ser simples, até 9 pontos com vantagem e nas duplas até 15 pontos sem vantagem. Batidas, trajetória da bola. Tem três tipos de batidas importantes com relação à trajetória. Primeiro é a paralela, que a bola vai e volta paralela à parede lateral. A segunda, a bola cruza a quadra na diagonal. E a terceira, que é a bust. A bola bate na parede lateral antes da frontal. Então, são essas três principais batidas. Experimentação e fruição, início da aprendizagem. Então, para quem está iniciando o sketch. Vamos acompanhar esses dois vídeos aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? De novo, Maricó. Maricó, Maricó. Maricó, Maricó. Maricó, Maricó. Maricó, Maricó. 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 Obrigado. Obrigado. Bem pessoal, chegamos ao final da nossa aula e agora é o momento da nossa revisão. Hoje nós abordamos vários tópicos, como a história, conceito, objetivos, regras básicas, fundamentação técnica, que são os exercícios para a aprendizagem do squash, experimentação e fruição, infrações e, por último, o squash profissional. Bem pessoal, espero que vocês tenham curtido a aula e tenham aprendido um pouco mais sobre esporte de paredes squash. Eu vou praticar. Estou indo pessoal. Até a próxima aula. Valeu galera! Estou indo pessoal.